Imagina você ser dono de um comércio e esse comércio ser arrombado duas vezes no prazo de três dias. É isso mesmo que você ouviu, duas vezes no prazo de três dias. Foi isso que aconteceu com o Aikson, que é dono de uma açaíteria, uma loja que vende açaí. Na verdade, o comércio dele já foi arrombado três vezes. E pra tentar se livrar do ladrão, pra tentar se resguardar, ele fez de tudo. Ele instalou câmera de segurança, alarme, orou, nada disso resolveu. Foi aí que ele teve uma ideia inusitada. Sabe o que ele fez? Ele escreveu um bilhete, um recado pro ladrão. Calorão, né, gente? Estamos chegando aqui na açaíteria do Aikson. Tempo ideal pra tomar um açaí. Ou o Aikson, tá tendo açaí ou o ladrão levou também? Rapaz, o ladrão aqui tá querendo levar tudo. É açaí, é dinheiro, é celular, é computador. Nós estamos passando por uma situação muito complicada aqui no setor Leste Vila Nova, viu? Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o recadinho que o Aikson escreveu pro ladrão. Que dia que foi a última visita desse ladrão? Olha só, a última visita dele foi de segunda pra terça-feira, durante a madrugada, né? Ele veio aqui por volta da 1h30 da manhã, tentou, forçou ali e tal, até conseguiu dar uma puxada na porta, coçou a cabeça, viu que não ia conseguir. Foi no vizinho ali, no salão, entendeu? Tentou erguer a porta também, não conseguiu, voltou aqui. Aí, de repente, ele pegou e foi embora. Passou-se mais ou menos 1h, 1h e meia, ele retornou já com algumas ferramentas na mão, entendeu? E pensando, eu vou entrar lá dentro, eu vou dar um jeito de entrar. Só que, graças a Deus, ele não conseguiu adentrar ainda. Mas, essa foi a segunda vez, né? Porque, um dia antes, praticamente, ele esteve aqui, tentando entrar também. Depois, pra domingo, ele tentou entrar aqui novamente. Porque, há quatro meses atrás, não sei se foi o mesmo, a gente acredita que foi, ele, nessa mesma porta, ele conseguiu adentrar e efetuar alguns furtos, né? Roubou dinheiro do caixa, roubou liquidificador, roubou computador, roubou celular da empresa, entendeu? E aí, o que acontece? Eu decidi fazer uma parede, porque até grades de ferro que a gente já coloca, eles já estão quebrando as grades. O Eikson, e esse ladrão não tem exclusividade com o seu estabelecimento, não. Ele tá querendo ser sócio de um monte de gente aqui no setor. Mas, eu vou falar a verdade pra você, aqui ele é sócio de todo mundo. Ele quer ser sócio meu, quer ser sócio da ferragista, do salão de beleza, entendeu? Inclusive, nós tivemos que montar um grupo de WhatsApp, pra gente tá podendo mandar as informações em tempo real do que está acontecendo aqui. Esse pessoal aqui, ó, todo mundo tá nesse grupo do WhatsApp, porque eles também estão passando apertado com esse bandido. Seu Gilberto é dono da ferragista ali da esquina. Entrou lá, né, seu Gilberto? Entrou. E o aperto é grande, que é o seguinte, já entra duas vezes lá. Olha, o material que leva, você não tem como... O que eu digo é pegar ele de volta. Já leva escada, carrinho e outras coisas, e fora o pessoal que entra também, até de dia também estão entrando. Seu Valdir, dono do salão, ele não foi lá cortar o cabelo, né, seu Valdir? Não, não foi não. Mas ele foi pegar a televisão, foi pegar o chinelo, pegar produto. E o produto está assim grande. Foi ali no Pilates, ele roubou o aparelho da menina, de Pilates, que custa 15 mil reais. A dona Samanta, dona do bar, o ladrão não foi lá só para tomar um goró não, dona Samanta. Não, me roubou mesmo, colocou uma .40 na minha cara. Me roubou o dinheiro, o celular dos fregueses e outras coisinhas da mais. O Eikson está levando até com bom humor, né, o Eikson? A gente tem que levar com bom humor, né, porque a situação já é complicada, né? Se a gente for se estressar com essas coisas aqui, a gente não consegue nem fazer as outras, né, do nosso dia a dia, né? Então, tem que levar com bom humor. Vamos revelar então qual foi o recadinho que o Eikson deixou para o ladrão? Vem cá, Isaíldo. Vamos chegar aqui para ver e o Eikson vai ler para a gente o recado. Olha só, senhor ladrão, por favor, não arrombe mais essa porta. Em menos de três dias o senhor já veio duas vezes nos trazendo prejuízo e dor de cabeça. Tenha consciência, por favor. O Eikson resolveu esse recado aqui? Que dia foi que você pregou? Rapaz, olha só, de sábado para domingo ele veio, de segunda para terça ele veio. Até hoje ele não voltou não, eu acredito. Está dando certo então. Dá uma olhada, sim, com certeza. O responsável pelo policiamento aqui da região é o 38º Batalhão de Polícia Militar. O Tenente Saíldo já está aqui, vai explicar para a gente o que está sendo feito aqui na região para trazer mais segurança para os lojistas, para os moradores. Boa tarde a todos. Como o proprietário já disse, já foi intensificado o patrulhamento da região. Outra ação que fizemos, inclusive hoje uma ação grande, envolvendo até o GRAER, o helicóptero, tudo, é bater em cima dos receptadores, bater em cima dos receptadores. Uma vez que se a gente se preocupar com os autores, é uma situação complicada de resolver. Porque hoje a gente tem a grande maioria desses autores, desses furtos, na madrugada, é os usuários de crack, esse povo ambulante aí na rua. E a legislação hoje, ela não deixa ele preso, não deixa preso. Hoje estamos vendo aí crimes piores, como homicídio, o cara saindo na audiência de custódia. Tem um caso aqui também que o cara já coleciona várias passagens na polícia. A última dela estupra, estuprou uma idosa e já está na rua com menos de 20 dias. Então, é um problema social, não é um problema só da polícia militar, da polícia civil. Esse sujeito que está aterrorizando aqui a região, o pessoal desconfia que é a mesma pessoa, tem filmagens, a polícia já vai fazer alguma investigação nesse sentido para tentar prender esse autor? Com certeza, já temos as filmagens. Assim que achar, vamos conduzir para a delegacia, mas vai ser ouvido por portaria e vai ser liberado, como não está em situação de flagrante. Se fosse flagrante, ia ser uma tentativa de furto, que é menos ainda que o flagrante do furto. É complicada a situação, o que podemos prometer é a ação. A ação será feita hoje, hoje fizemos uma grande operação, vai estar nas redes sociais nossas, e tentar pegar principalmente o receptador. Muito obrigado, né?